Nesse vídeo, eu vou te ensinar a fazer esse padrão de pontos super bonito. É um trabalho vazado, né? E bem fácil de fazer. Então, vem que eu te ensino. Oi, gente! Tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê. Então, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Pra fazer essa amostra de ponto, eu tô usando essa linha aqui, que é a linha Amigurumi. A cor é a Náutico, é o 2931, o código dessa cor. E a agulha de crochê, eu vou usar uma 3,5 milímetros. Então, pra começar aqui esse padrão de pontos, a gente vai fazer um nó inicial e correntes. Essas correntes terão que ser múltiplo de seis, mais duas correntes. Então, eu já estou aqui com a minha trança na inicial. Eu venho aqui no segundo ponto de base, a segunda corrente. Insiro minha agulha, trago o fio, laço e tiro os dois, fazendo um ponto baixo. Vou fazer três correntes. Pular dois pontos de base, duas correntes eu vou pular. Observe bem aqui aonde é a corrente do ponto baixo. Você vai pular uma, duas, vem na terceira. E vai fazer um ponto alto duplo. Ponto alto duplo, você dá duas voltas com o fio na agulha. Localiza aqui o ponto de base, é o terceiro, a terceira corrente. Insere aqui a agulha, laça o fio e traz aqui pra frente. Fiquei com quatro alças. Laço, tiro duas, laço, tiro duas, laço, tiro duas. Fiz um ponto alto duplo. Vou fazer três correntes. Novamente, vou pular um, dois pontos de base, venho aqui no terceiro ponto de base, vou inserir minha agulha, trago o fio, laço e tiro as duas, fazendo um ponto baixo. Faço mais três correntes. Faço um ponto alto duplo, pulando uma, duas correntes na terceira. Trago o fio, fiquei com quatro alças, laço, tiro duas, laço, tiro duas, laço, tiro duas. Faço mais três correntes, pulo dois pontos de base, venho na terceira corrente, insiro a agulha, trago, laço e tiro os dois, fazendo um ponto baixo. E eu vou fazendo dessa forma aqui, por toda essa trança inicial. Cheguei no fim da carreira, vim fazer aqui junto com você. Aqui, eu fiz um ponto alto duplo, três correntes, pulo uma, duas correntes de base, venho aqui na última correntinha e faço um ponto baixo. Dessa forma, a gente termina essa carreira. Concluindo essa carreira, eu vou fazer agora sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou virar meu trabalho. Agora, aqui, em cima desse ponto alto duplo que eu tenho na minha carreira de base, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui, ó, bem aqui em cima desse ponto alto duplo. Repare aqui, ó, eu pego duas laçadinhas. Trago o fio. Fiquei com duas alças, laço e tiro as duas. Fazendo assim, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer três correntes. E aqui, onde tem um ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto duplo. Fidei as duas laçadas, insiro aqui em cima desse ponto baixo. Sempre pegando duas alcinhas aqui. Trago, tiro duas. Laço, tiro duas. Laço, tiro duas. Faço, faço três correntes. Venho aqui em cima desse ponto alto duplo que eu tenho na base, fazendo um ponto baixo. E assim, eu vou intercalar. Aonde tem ponto alto duplo, eu faço ponto baixo. E aonde tem ponto baixo, eu faço ponto alto duplo. Super simples. Então, ó, três correntes, tem um ponto baixo. Aqui em cima do ponto baixo, vou colocar um ponto alto duplo. Faço três correntes de intervalo. Aqui é um ponto alto duplo, vou colocar um ponto baixo. E assim, eu vou fazer por toda a carreira novamente. Já venho mostrar o finalzinho aqui da carreira pra você. Chegando aqui no final da carreira, fiz o ponto baixo, três correntes. E o ponto alto duplo vem aqui, bem no cantinho, onde tem um ponto baixo aqui na carreira de baixo. Bem nesse cantinho aqui. Aqui, eu vou fazer um ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer uma corrente, virar meu trabalho. E aqui, nesse primeiro ponto de base, bem aqui no comecinho, eu vou inserir minha agulha. Trago o fio, faço um ponto baixo. Faço três correntes. Aqui, onde tem um ponto baixo, vou fazer um ponto alto duplo. Três correntes. Aqui, onde tem um ponto alto duplo, vou fazer um ponto baixo. E assim, eu vou, novamente, seguir por essa carreira. Vou mostrar, de novo, o final ali da carreira, pra não ter erro, tá bom? Então, tô terminando aqui, novamente, a carreira. Vim fazer esse finalzinho aqui com você. Então, eu fiz aqui o ponto alto duplo, três correntes. E o ponto baixo, eu vou colocar na quarta correntinha aqui. Então, localiza aqui, nesse cordãozinho que ficou, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, vou colocar um ponto baixo. Vou para as sete correntes, novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E viro o meu trabalho. E começo, de novo, aonde é ponto alto duplo. Coloco ponto baixo, três correntes. E aonde é ponto baixo, eu vou colocar um ponto alto duplo. Então, assim, eu vou continuar por mais algumas carreiras. E já te mostro como que fica o efeito desse ponto num trabalho maior. Então, eu subi aqui mais algumas carreiras. E olha que lindo que fica esse ponto, gente. Que desenho legal, que fica muito bonito pra vestuário, né? Quando a gente gosta de vestuário mais vazado, como saída de praia, por exemplo. Fica bem legal esse modelo de ponto. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de me deixar o seu like. E também um comentário me contando o que você achou. Até a próxima aula. Beijo!